O que é o Flamengo? O que é o Flamengo? 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 E... GOOOOOOOL! Do Nacional! Aos 37 minutos, abre o placar do Allianz Parque. A liberdade, o drible, tirando do Fernando Pras. É o jogador perigoso, é o artilheiro, é o cara no ataque, o Nico Lopes. Um para o Nacional, zero para o Palmeiras. PVC. Começou de novo no Barça. É o jogador mais perigoso porque é o mais veloz do ataque e porque joga no Zé Roberto, que é o mais lento da defesa. Mas não foi só do Zé Roberto o erro, foi erro na frente ao perder a bola, ofereceu contra-golpe. Erro do Tiago Martins que rebateu para o meio da grande área. Três jogadores na marcação pediram a falta, o Cristaldo ficou no chão, o jogo seguiu. A condição não é legal, tá livre, tá sozinho. Gol do Nacional Márcia. Ele sai rápido demais para o ataque. A bola chega no Márcia, livre, livre. Ninguém acompanhou o Zé Roberto fazendo com o assistente, continua olhando, continua olhando. E o Márcia fez o gol. Dois para o Nacional, zero para o Palmeiras. Ficou sozinho, frente a frente com o Pras. PVC. É o homem que além da ponta direita se desloca, entra em diagonal. Foi assim que marcou o gol invalidado contra o Rupert Plate semana passada. Ficou marcado, ficou entre dois jogadores o Nacional, tentou para dentro da área, robinho por ali. Tocou, sobrou, vai fazer! Gol do Palmeiras! Gol do Palmeiras! Que passe, robinho, Cristaldo, vai Jesus! Bota lá dentro, diminui! Dois para o Nacional, um para o Palmeiras! Saiu na frente e chegou atrás na disputa com o Romero do lado esquerdo, com o Ramiro do lado esquerdo. Está aí o tipo do Palmeiras no ataque. Lançamento para a área, Gabriel Jesus no meio do caminho, corte, Cristaldo pegou, disparou a bola para fora. Para trás, ainda o Palmeiras, Thiago Santos, chamou a tabela, a Lione. Olha o Lucas, chegou com tudo, com tudo, para o cruzamento, para a linha de fundo, para trás, a Lione! Bate de primeira, pega embaixo a bola, passa perto do gol! Está aí a repetição para você! O Vitor Hugo, ele se posiciona muito bem dentro da área. Vem a segunda vez que ele recebe, no toque de cabeça, sobe bem, mas agora ficou mais em cima do goleiro Conde. Para tentar na área, a bola não chega. 10 jogadores em campo nacional e os 10 da intermediária para trás. A jogada é boa, a tentativa, por baixo, sai o Conde para fazer a defesa. Vamos para a cobrança do escanteio. Egídio tomou distância, sai uma cobrança, lá pelo meio, toque mais uma vez. O Palmeiras ganha a bola na área, é a terceira do Vitor Hugo, ele ganha todas! A vida do Palmeiras é muito engraçada, né? Semana passada, todo mundo queria que o Palmeiras tivesse um pouco a bola. A cobrança do Egídio, não vem ninguém na marcação, o time todo vai lá para dentro da área do Nacional. Busca o espaço ali, o Egídio, pelo meio. Olha a desmarcação, tiro para o gol, soltou, voltou, o corte aconteceu. Aí do Palmeiras, vai para cima, tenta o time do Palmeiras, o desvio novamente, afasta ali o Vitorino. Recebe o Lucas, outra chance, pelo alto, mais uma vez. Olha, sobra o tiro para o gol do Egídio, ela sobe e se perde a linha de fundo. Fechou o Egídio, olha aí, pé esquerdo, três dedos, bate firme na bola. A repetição para você, outro ângulo, como chega rápido o Egídio.